E aí família, tudo verde? Eu sei que vocês não estão acostumados a ver a Cássia aqui a esse horário da noite conversando com vocês, a não ser que seja uma live, mas o dia do Palmeiras foi bem agitado, então a gente tem muita informação pra passar, falei pra vocês que vocês iriam enjoar de ver a minha cara, então fiquem comigo até o final pra vocês verem todas as informações, tudo que eu tenho pra falar aí do dia do Palmeiras, das últimas, tá bom? Então peço já o like, peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho, muito obrigada mais uma vez pela gente ter chegado na marca de 100 mil inscritos, eu estou aqui hoje sem maquiagem, com a cara lavada, mas o importante é a informação, fala aí. Então beleza. Bom gente, antes eu queria anunciar aqui pra vocês um parceiro do canal, que é inscrito do canal também, ele tem uma escola de inglês, tá? É o Bob, eu vou deixar aqui na descrição o WhatsApp dele, vou deixar o site também da escola de inglês, eu sei que você aí tá querendo aprender inglês E gente, na moral, é como andar de bicicleta, né? Você aprende inglês uma vez e nunca mais esquece. E você que gosta de viajar, que quer aí conhecer outros países, né? Meu filho, se você não aprendeu inglês, você vai passar fome igual eu, porque eu já estou aqui, tá? Eu vou começar a semana que vem a fazer as aulas, porque eu realmente não sei lidar muito bem com o inglês, mas eu quero aprender. E tem um preço muito especial pra você que é inscrito do canal, tá? Então falem com o Bob, eu super recomendo, as aulas são todas online, ele explica de uma forma, meu Deus do céu, que você só não aprende se você não quiser mesmo. Beleza? Então vou deixar o videozinho de apresentação aqui e já volto com as notícias do Palmeiras. Já pensou em desenvolver em você as habilidades que vão fazer você deslanchar profissionalmente? Melhorar a criatividade, inteligência emocional, senso de organização, e tudo isso enquanto você aprende inglês de verdade? Se nunca pensou, calma, ainda dá tempo. Aprender inglês com a Keep Calm and Learn Good English é uma atividade divertida e transformadora. E você pode estudar por Skype ou outros aplicativos de videochamada. Acesse keepcalmlge.com.br Keep Calm and Learn Good English. Empowering Your English. Changing Your Life. Bom, gente, de começo eu queria deixar as minhas condolências à família do Ronaldo, tá? Cássia, quem que é o Ronaldo? Bom, gente, eu conheço pela história do Palmeiras, mas lógico, não presenciei ele no Palmeiras. Ele foi muito importante, principalmente ele é lembrado até hoje, tá? Ele é um centroavante, fez mais de 30 gols no Palmeiras, mas lá em 74 ele fez um gol no Morumbi contra o Corinthians. Eu falei pra vocês em um especial aqui, que o Corinthians tava doido pra ganhar do Palmeiras nesse ano. O Palmeiras vinha de títulos, né? E o Corinthians numa seca danada. E o Ronaldo foi responsável por fazer o gol nesse jogo. Então eu queria deixar o meu sentimento, porque assim, não é porque eu não presenciei que ele não deixou de ser um jogador importante no Palmeiras, né? Todo jogador tem a sua história. O Palmeiras é grandioso, então eu queria deixar aqui meus sentimentos, tá bom? E aí a gente vende informações, tá gente? Que hoje, realmente, o dia do Palmeiras foi muito agitado. Mas amanhã vai rolar uma reunião pra definição aí, se volta o Campeonato Paulista ou não vai voltar. Vamos ver. Eu acredito que volta, porque já estão liberando tudo, né? Aqui em Hortolândia mesmo, onde eu moro, gente. Eu tive que ir no centro fazer um depósito e... Caramba, assim, eu fiquei assustada de ver tanta gente. Fiquei assustada de ver que tá tudo voltando ao normal e eu, trancada o tempo todo aqui dentro de casa, não consigo ver, né? Mas quando você sai pra rua, você vê que o pessoal já tá voltando tudo ao normal. Então não sei se eu me preocupo, o que que eu sinto nesse momento. Enfim, eu acredito que o futebol também vai voltar, principalmente os treinos, né? Eu acredito aí que nesse mês mesmo, nas próximas semanas, eles já irão voltar a treinar com bola no centro de treinamento. Eu até trouxe a informação, acho que ontem, pra vocês. Mas amanhã vai ser definido datas de jogo. Mas fiquem tranquilos que eu vou atualizando vocês sobre se já tem uma data mesmo, se... quando o futebol vai voltar. Principalmente, tem muita gente perguntando se o Paulista volta ou não. Enfim, eu trago informação aqui pra vocês, tá bom? E o assunto que foi mais badalado hoje, gente, é a troca. A troca não, a demissão, primeiro, né? Do nosso treinador de goleiro, gente. O Oscar Rodrigues, tá? Pra quem não conhecia ele, gente, ele veio lá em 2014. Foi o Matos que trouxe, né? Foi o Matos que pediu ele aqui. Então, eu até acho que é por isso que ele está saindo nesse momento. Ao certo, ninguém sabe o porquê aconteceu essa demissão. Algumas pessoas ligadas ao clube, disse que foi uma demissão técnica, tá? Uma decisão do Lucha, com o aval do Cícero e do Anderson Barro. Mas, ao certo mesmo, não sabemos o que aconteceu. Na verdade, o que me parece é que o Matos tem interesse em todo mundo que ele colocou aqui no Palmeiras. Eu acho engraçado que ele está tentando tirar tudo, né? Segurança, comissão de não sei das quantas. Mas, jogadores que ele se dizia certo, que ele falou já em entrevistas aí, que ele não fez contratações erradas, que saiu da boca dele, né? Engraçado que esses jogadores, ele não quer levar, né? Esses jogadores que ele falava que aqui no Palmeiras ia dar super certo, que fez com que a gente passasse raiva ano após ano, jogos após jogos, pois ele deixa aqui ou o jogador continua emprestado. E aí, você não quer levar para o galo, né, amigão? É engraçado se ver. Enfim, gente, a informação que rola é que o ex-treinador de goleiro do Grêmio queria ir pegar o lugar do Oscar Rodrigues, né? Não sabemos ao certo se vai ser ele mesmo ou não, mas sabemos que ele já trabalhou com o Cícero. Então, talvez seja uma decisão aí da diretoria do Palmeiras de trazer esse treinador. O Oscar Rodrigues, assim, não é um nome que a gente vê falar todos os dias, não é um nome que todo mundo conheça, né? Igual um técnico, igual é o Lucha. Mas ele foi importante porque ele fez com que Everton fosse para a seleção. Eu acho que ele extraiu muita coisa boa do Jailson, né? E também o prazo é sem palavras, né? Que não está mais aqui com a gente, mas também foi um puto de um goleiraço. Espero que o novo treinador de goleiro seja muito bom para o Palmeiras. Quem sabe, o Marcão... E aí, Marcão, você não está estudando ou não? Poderia ser, né, o treinador de goleiros do Palmeiras. Seria uma boa. Um ex-jogador, um ex-goleiro, ídolo, né? Enfim, gente, eu queria saber a opinião de vocês sobre, eu queria atualizar mesmo sobre as últimas do Palmeiras. Ah, eu ia comentar com vocês também sobre o Valdívia, gente. A novela Valdívia aí. Porque saiu na mídia hoje que o clube que ele está no momento, né? Que aconteceram umas mudanças no clube aí. Se tornou um Red Bull da vida. Trocaram de estádio, trocaram de nome, trocaram de símbolo, trocaram de tudo, né? E aí, o pessoal começou a especular. Nossa, foi a torcida do... Ai, eu esqueci o nome do time lá, gente. A torcida está louca porque a torcida não queria. E aí, o pessoal está falando. Nossa, será que agora o Valdívia vai se sentir desmotivado? Pode vir para o Palmeiras? Ai, gente, a torcida do Palmeiras viaja, né? Engraçado que todo vídeo eu tenho que citar o Valdívia. É, acontece, né? Porque, tipo, tudo que tem a ver com o Valdívia explode na mídia. A torcida do Palmeiras já enlouquece, já acha que é o momento dele voltar e tal. Ainda mais depois da entrevista que ele deu calorosa, dizendo que ele tem vontade mesmo de voltar para o Palmeiras. Mas, sei lá, né, gente? Acho que nada a ver. Acho que, por mais que tenha acontecido isso com o clube, ele tem que arrumar um contrato. Mas, assim, Valdívia, se você estiver me escutando, me ouvindo, seja bem-vindo ao Palmeiras e eu aceito você de volta. A gente faz um contratozinho de produtividade. Opa! Voltei. A Cássia falou que não ia mais pedir ex-jogadores. Que exemplo você está dando, dona Cássia? Desculpa, gente. Vamos aqui finalizar o vídeo. Deixo a opinião de vocês sobre todos os assuntos que eu abordei aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se aparecer mais informações, amanhã eu estou de volta aqui para trazer para vocês, com certeza. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Deixe o comentário e avante, palestra.